80% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos, se você tem um sonho de ajudar todos os animais do mundo, se inscreva no nosso canal e vamos aos poucos tornar esse sonho realidade. Pessoal, esse cachorrinho aqui é medroso. Olha como ele é medroso, é só se chegar perto. Eu deixei ração ali pra ele, mas ele não quis. Vem cá! E ele me segue, olha, vai vendo. Olha lá. Eu vou indo reto aqui, olha. Eu vou indo como se não... Agora ele parou, olha lá. Vamos ver se ele vai lá comer a ração. Pessoal, eu deixei ração pra esse cachorrinho aqui, mas eu acho que ele não quer comer. Olha ali a raçãozinha que é ele. Ele tá com cara de bomizade, não. É? A gente alimenta até... Acabei de alimentar um ali na frente, ele tá morrendo de fome também. Ele tá magrinho, né? Será que não era de alguém? Tinha quatro. Um morreu quando ele nasceu. Sei. Aí, né, ficou três. Tem um lá, tem dois lá na casa da minha avó. E tem um lá que era esse que nós doamos pra menino ali de trás. O menino tocou ele pra rua. Ah, entendi. Eu tava espancando ele. O que que é isso? Aí, deixou o portão aberto e ele saiu correndo porque ele não aguentava mais. Mas ela ficou batendo nele? Só queria saber bater. Não, não devolve ele, não. Não. O que que é isso? É câmera. Prato. Agora, filmando o cachorrinho. Nossa, então nem pode devolver se ela batia nele. Ele tá magrinho, tadinho. Ele tá. Tinha que denunciar ela, maus tratos. Nós não denuncia porque nós tem medo, sabe? Porque ela é louca. É? Mas pra louco tem remédio. É por isso que nós não deixamos mais ela nem ver. Eu não trago uma cachorra assim. É, né? Nós tava com a coleirinha dela e tinha o cachorro, né? Aí, tipo, se ela ver ele, nós já arrancamos a coleira, né? A Carol não... Não pega ele, não devolve ele de volta. Nós vamos ficar com ele. Oi? Ele é super carinhoso. E ela bate nele mesmo assim, tadinho. Tadinho. Você tem cachorro? Eu tenho sete. Sete. Sete cachorros. A minha mãe tem dezoito. Dezoito? Nossa. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, sobre esse caso desse cachorrinho que as meninas dissem que sofre maus tratos, eu conversei com elas, né? Uma menina de nove anos, entende bastante coisa já, né? É uma criança, porém, entende bastante. Deixei o contato com ela. Ela vê maus tratos contra esse cachorrinho ou até mesmo contra outros cachorrinhos ali que ela disse que essa mulher faz, né? Que judia deles, bate neles, pra ela tentar gravar ou até mesmo entrar em contato comigo. Deixei o meu contato, né? Pra algum responsável dela também entrar em contato com a gente, pra gente tá podendo entrar com a denúncia, porque sem provas também a gente não consegue entrar com denúncias. Então, eu também vou passar na rua, no local, vou tentar localizar a casa, averiguar, assim, por fora, né? E se eu encontrar alguma coisa também, né, de maus tratos, irei gravar. E entrar assim, entrar com a denúncia, né? Tomar as providências. Uma das palavras. Uma da palavras para ser Saudista também. tenants per1.